Você é a cor da ponta que eu amo Mas vamos pra lá, pão Sabe o que você tem Que eu quero Que você fez a ver Só me É seguro Pra mudar Se eu não vou ensinar e não tá se me enganando Rolas com vestido E o barco de pé E o pé de trinta E olha Tá na hora, pão A casa que você tem Já tem Já tem Tudo bem É o pé É o pé E o pé Eu quero Cada velho É o pé Que eu Chancellor E o pé Deixa A 자 Música 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 Já estamos misturando as veias, dividindo o mesmo eleitor, no meu guarda-roupa tem sua capeta. Música 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 Música